Obrigado, senhor presidente. Feito a oportunidade de registrar, senhor presidente, que Jacaré Paguá recebeu a boa notícia da recondução do querido coronel Figueiredo para o comando do 18º Batalhão. Falo isso porque tenho admiração por esse trabalho que é feito, por esse batalhão que tem a responsabilidade de desenvolver um trabalho árduo que é a segurança de uma região que mais cresce na cidade do Rio de Janeiro. E quero aqui registrar. Isso é prova, por exemplo, da capacidade desses policiais militares, fim de toda aquela corporação, que quando nós nos opomos aqui a voltar no pacote de maldade, especificamente a questão previdenciária, aonde nós deveríamos sacrificar esses policiais que dão a vida para salvar as nossas vidas, para dar segurança para que os nossos filhos possam sair para as escolas, enfim, dar o respeito que o cidadão tem que ter em relação à questão da segurança pública. Porque em Jacaré Paguá não é fácil, novos deputados. É uma área que tem quase, Jacaré Paguá barra recreio, quase um milhão de habitantes, numa cidade em que nós vivemos um drama da insegurança. Então eu quero aqui deixar registrado e parabenizar não só o coronel Figueiredo, mas todos os policiais do 18º Batalhão que fazem, apesar das dificuldades, um trabalho brilhante. Aproveitando, queria estender também, senhor presidente, aqui o reconhecimento e o valor dos policiais que fazem parte do 31º Batalhão, que atende a Barra, Recreio, Vargens e parte de Camorim. É outra área que tem ali uma procura por esses marginais, porque é o poder aquisitivo de muitos que moram na Barra da Tijuca, atraem para que essas pessoas possam, enfim, buscar, através de atos ilícitos, assaltar, violentar as pessoas dessa região. E eu tenho certeza que a atuação brilhante só não é mais ainda a mancha criminal, sempre mostrando ali o decréscimo, porque esses policiais atuam de forma brilhante. Mais do que isso, se o governo conseguisse dar melhores condições a esses policiais, poderíamos melhorar, por exemplo, quando nós aqui, reiterado a vezes, fazemos um pedido e um apelo para que o governador Pesão possa destinar mais recursos, por exemplo, para as questões das motocicletas. Essa é uma área que tem um trânsito intenso e muitas vezes o assalto se faz ali por motocicleta e o policial não consegue chegar a inibir, chegar a prender esses marginais. Então eu peço de novo, não só ao governador, como ao comandante-geral da Polícia Militar, que assumiu agora, que possa ser sensível a esse pleito. Sensível como foi, no apelo que nós fizemos aqui desta tribuna para que pudesse agora nessa nova turma aumentar o número de efetivo. E foi importante, no 18º receber mais 30 novos policiais, que parece pouco, mas volto a dizer, é valioso e é valoroso, porque esses policiais podem realmente ajudar a cobrir uma região que é muito importante, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Então aqui quero deixar registrado o meu agradecimento e dizer a esses policiais que não só o meu mandato, como os companheiros deputados, estamos sensíveis a dizer não ao pacote de maldade do senhor governador mandar para esta casa. Que o Poder Executivo tem que entender que nós precisamos é valorizar, precisamos reconhecer esse trabalho tão importante desses policiais e aqui valorizar e não tirar, como é o caso dessa proposta tão covarde, tirar benefícios, tirar triênios, acabar, por exemplo,